Olá, eu sou o Francisco e você é muito bem-vindo ao canal O Segredo na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Isaías. Este é um dos profetas e escritores mais conhecidos do Antigo Testamento. Seu nome, Isaías, significa o Senhor é salvação. Como dito antes, um dos mais conhecidos das Escrituras Sagradas. Mas, porém, muitos não sabem o transcorrer da sua história. Então, hoje nós vamos falar dele neste nosso vídeo. Fica ligado do início ao fim, para você aprender e também para dar uma força para o nosso canal. Isaías era filho de Amoz. Importante dizer que este não é o mesmo profeta Amoz. São pessoas diferentes. Isaías foi um homem casado e sua esposa é chamada em seu livro de A Profetisa. Talvez indicando que ela também profetizava. A Bíblia menciona que Isaías era pai de pelo menos dois filhos. Sear, Jazubi e Maer, Salai, Ras, Bas. Existe a possibilidade mais provável que Isaías morava na cidade de Jerusalém. Pelo que percebemos da tradição judaica, Isaías provinha de uma linhagem real, ou seja, ele provinha de um meio de reis. Por pelo menos treze vezes, o profeta Isaías é designado como o filho de Amoz. O que talvez possa indicar que seu pai era um homem importante para aquela época, para aquele período. O chamado do profeta Isaías para aquele ministério data de mais ou menos 739 a.C., no ano em que morreu o rei Uzias. Alguns estudiosos apontam que seu ministério durou aproximadamente 60 anos. A sua chamada para exercer o ministério, a sua chamada ministerial, foi algo simplesmente extraordinário. Conta-se que Isaías teve uma visão do trono de Deus e contemplou serafins que proclamavam a santidade do Senhor. Diante daquele momento esplendoroso, o profeta assumiu sua própria pecaminosidade. Ele não se considerava apto àquele exercício. Nas suas palavras, ele dizia, sou um homem de lábios impuros. Você encontra isso no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 5. Mas um daqueles serafins tocou sua boca com uma praza viva e, assim, purificou os lábios de Isaías. Após isso, ele ouviu de Deus que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? O profeta, então, respondeu, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Em outro momento, o profeta Ezequiel lembra esse episódio, lembra desse momento esplendoroso do chamado do profeta Isaías. Você encontra isso lá no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 2 e 3. Isaías profetizava nos tempos dos também profetas Miquéias. Na cronologia, Isaías profetizou logo após os profetas Amós e também o profeta Oseias. Amós e Oseias, principalmente, eles profetizavam principalmente sobre os reinos do norte. Já Isaías e Miquéias se concentraram mais ao sul. É percebido por seus textos que o profeta Isaías era um homem realmente de linguagem ou de linhagem culta. E também era um cidadão muito capacitado. Isaías falava muito no seu ministério sobre maldições e repressões por conta da infidelidade do povo contra o Senhor. Ele também falava muito dos judeus exilados e convidava-os ou convidava essas pessoas ao arrependimento e a confiança no Deus de Israel. Então falava muito dos castigos de Deus sobre o povo hebreu. O principal deles, o principal castigo, dentre esses castigos que ele mencionava, seria o exílio da Babilônia. Mas além disso falava também do período de bênçãos, do período de muita prosperidade futura, do período que viria para o povo judeu. O que você percebe até os dias atuais? Muitas das palavras pregadas por Isaías veio a se cumprir já no ministério de Jesus Cristo. Inclusive, ele falava de Jesus como o servo que traria justiça às nações, que restabeleceria a aliança, que iluminaria o povo gentil. Não existe uma informação precisa sobre a data em que o profeta Isaías deixou o plano material, o período em que ele morreu. O que se sabe é que um período foi num período aproximadamente entre os anos de 701 a.C. e 686 a.C. que foi o seu último ministério. Ao que tudo indica, Isaías morreu durante o reinado do rei Manassés. Tradições antigas dão conta que Isaías sofreu martírio e que inclusive ele foi cerrado ao meio por ordem desse próprio rei, do rei Manassés. Caso, de fato, isso tenha ocorrido com o profeta, então talvez o escritor do livro de Hebreus tenha mencionado seu martírio na galeria dos heróis da fé que está lá no livro de Hebreus capítulo 11 versículo 37. E essa foi a história completa de forma resumida é claro porque é bem mais extenso do profeta Isaías, um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Se você chegou até aqui, eu peço aquela sua ajuda simples que não te custa nada, cara, dê um like nesse vídeo. Se você vem ver o vídeo de não dar um like, o YouTube não divulga, ele entende que o conteúdo não é legal. Mas se você deixar um like, o YouTube vai mostrar esse vídeo para outras pessoas. Você também pode compartilhar ele nas suas redes sociais. Aí você encontra mais informações aí na descrição deste vídeo e também no comentário fixado. A gente se vê, a gente se fala num próximo vídeo do canal O Segredo na Bíblia. O Segredo na Bíblia